A Classify Carros faz de tudo pra ver você de carro ponto com Seminovos com um ano de garantia Entrada parcelada sem juros E a primeira parcela do financiamento só para 2014 Seminovos com parcelas a partir de R$ 399,00 Visite loja em Campinas, rua Carolina Florenci, 410 Ou ligue 3243-6665 Acesse você de carro ponto com Classify Carros Classify Carros